Quem chega em Nobres, cidade que recebe milhares de turistas por conta das inúmeras belezas naturais, logo vê a mensagem de boas-vindas. E sabe quem construiu esse portal? Foram pessoas que ganharam uma nova oportunidade de vida. São os ressocializandos que abraçaram uma nova chance. Graças a Deus, já há dois anos trabalhando no projeto Extramuro, com o pessoal da prefeitura, desenvolvendo bastante serviço para eles, nossas equipes sempre desenvolvendo bastante serviço para eles, sempre esforçando, dando o máximo, fazendo os serviços, bem com honra mesmo, dedicação. A mão de obra é especial. E os serviços são vários, entre eles a fabricação de manilhas. Cada uma custaria cerca de 500 reais, mas com os ressocializandos, fica em média 100 reais. Os ressocializandos daqui de Nobres fabricam em média 25 manilhas por dia. Mas os trabalhos deles não param por aqui. Além disso, eles fazem, por exemplo, a pavimentação asfáltica da cidade. Já foram vários quilômetros de pavimentação, reformas do prédio da prefeitura e unidades de saúde do município. E muitas outras obras de infraestrutura. Para mim, é uma benção que está tendo. E eu falo para todo mundo aproveitar essa oportunidade e não deixar passar, porque isso é muito bom para a nossa nação aqui, para a nossa cidade. E a experiência na rua, que todo mundo conhece a gente, como cidadão, como trabalhador. E estamos trabalhando, lutando, pagando a nossa pena para pegar a minha liberdade. Bem lembrado, Francisco. A cada três dias trabalhados, é reduzido um da pena. E os ressocializandos também recebem um salário mínimo, mas sem nenhum outro direito trabalhista, como o 13º e FGTS. Além de você dar a oportunidade da ressocialização do indivíduo, você tem a mão de obra. E essa mão de obra é de qualidade. E recomendo a todos os nossos municípios que sigam este exemplo da parceria com e deem essa chance aos reeducandos. Esse projeto é importante para todos os envolvidos, para a cadeia pública, para o município, para a sociedade e mais ainda para os educandos. Muito importante mesmo. Isso porque, mais cedo ou mais tarde, os ressocializandos vão deixar a prisão e se reintegrar à sociedade. O que todos desejam é que eles retornem melhor do que quando entraram. Então, o objetivo de colocá-los na convivência em sociedade, na prestação de serviços, sendo úteis à sociedade enquanto em cumprimento de pena, até pensando no futuro de quando sairão, é uma das importâncias desse tipo de atividade. A ideia é que depois que eles cumpram a pena, eles sejam reintegrados à sociedade. E um bom exemplo disso é o Marcão. O Marcão, depois que deixou a prisão, abriu a própria oficina mecânica, mostrando que é possível mudar de vida. Tenho orgulho de... Hoje eu sou meu próprio patrão, tenho minha empresa, trabalho por conta... E é possível sim. Se a pessoa tiver vontade, força de vontade, é possível sim.